Fala moçada, hoje eu estou aqui para testar com vocês e essa é a minha primeira impressão que a gente vai ter junto agora desse pedal aqui da Furma que é o Punch Box versão black, uma série limitada de 200 unidades essa minha unidade aqui é a 43, 43ª e eu vou testar com vocês aqui para tirar as primeiras impressões em breve eu faço mais vídeos, mas vamos lá, quero agradecer a Furma e parabenizá-la pelos seus 18 anos desses 18 eu estou há 16 trabalhando com eles em parceria de endosse bora lá, Punch Box edição limitada, 200 unidades, corre aí para pegar a sua, beleza? Bora! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?